Diego, boa tarde. Tá sendo admitido por todos no Grêmio, pelo Renato, o Maicon no último jogo, o presidente Romildo Bolsa Júnior, admitem que esse não é um bom momento técnico do Grêmio. Então eu pergunto internamente, além é claro do trabalho, do treino, mas como é que se trabalha internamente na parte de conversa entre vocês, pra mudar essa situação? Vocês já chegaram a um porquê que o momento técnico não é dos melhores? E o que fazer pra mudar? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Oi, Rafael. Realmente a gente tem se cobrado muito quanto a isso, né? Mas você sabe que o grupo é novo, alguns jogadores chegaram, nós perdemos. Alguns jogadores que são muito importantes pra equipe também. E isso, sem dúvida, atrapalha no entrosamento. Mas a gente tem se cobrado, a gente tem trabalhado e tenho certeza que a gente vai melhorar muito nisso. Diego, como é que você avalia hoje o atual desenvolvimento do time? Porque se a gente comparar com o primeiro semestre, aquele período antes da pausa da pandemia, aparentemente você era mais abastecido e consequentemente marcava mais vezes. Agora você até viveu um pequeno jejum, virou um garçom, conseguiu fazer o gol contra o Santos, mas a bola aparentemente não chega tanto. De fato isso tem ocorrido e por quê? Matheus Davila Bandi. Olha, Matheus, eu acabei de responder até. O grupo é novo, a gente tem se cobrado muito nisso. A gente perdeu alguns jogadores importantes pra nossa equipe. e deixamos um pouco a desejar no setor ofensivo, mas num time como um todo. Acho que quando a gente toma um gol, todos são culpados. Quando a gente não faz gol, todos também têm a participação nisso. Mas a gente tem procurado melhorar nisso. As coisas vão melhorar, tenho certeza. Até porque agora o grupo está todo à disposição novamente. E sem dúvida, quando a gente tem nossa força total, a tendência é que melhore, melhore muito. Bom, Diego, até retomando essa questão de rendimento do Grêmio, mas principalmente quando se trata de campeonato brasileiro. O Grêmio, nas últimas temporadas, demora pra engrenar nessa competição. Até o Renato acaba utilizando os termos de que o clube sempre decola durante a competição. Só que o tempo está passando, o fim do primeiro turno está chegando. O que que de fato o Grêmio precisa fazer pra dar atenção que o campeonato brasileiro merece para obter os resultados? É o Douglas de Molinero, da Rádio Gaúcha. Oi, Douglas. Realmente está chegando na fase final do primeiro turno. A gente não fez os pontos que imaginava. Mas até acabar o primeiro turno, a gente ainda tem alguns jogos importantes. Onde a gente pode reverter essa situação, sem dúvida. Hoje a gente tem o grupo todo à disposição. Onde, sem dúvida, a gente fica muito mais forte. E tenho certeza que a gente vai conseguir buscar esses pontos necessários pra estar numa situação muito melhor até o final do primeiro turno. Diego, boa tarde. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação da tua temporada daqui, neste ano todo diferente, estranho, devido à questão da pandemia. Onde tu fizesse um campeonato gaúcho muito bom. Mas no campeonato brasileiro você tem três gols e na Libertadores ainda não marcou. Como você avalia este ano de 2020? Jairo Cuba, da Rádio Galera. Olha, Jairo, avaliou de uma maneira bem positiva. Nossa equipe está em todas as competições. Na Libertadores é o líder do grupo. A gente tem oscilado sim, jogado bem. Tem feito algumas partidas que não foram boas. Mas o mais importante, como eu sempre digo, é no final. A gente passou por um momento difícil, onde perdemos jogadores importantes, onde a equipe ficou um pouco mais fragilizada, no sentido de entrosamento, de conhecimento do grupo. Mas agora a gente tem todo mundo à disposição. E tenho certeza que a tendência é melhorar, e melhorar muito. e jogar da maneira que a gente sempre gosta de jogar, que é no campo adversário, com a posse de bola, e sufocando os adversários, principalmente em casa. Então a gente tem tempo ainda, tanto em campeonato brasileiro, quanto nas outras competições, para jogar, jogar bem, conseguir os pontos necessários, e se Deus quiser estar brigando por todas as competições. Diego, ainda nesse tema do campeonato brasileiro, o técnico Renato já chegou a falar em outros momentos, que o grupo do Grêmio se foca em jogos grandes, e que muitas vezes isso não acontece em outras competições. O que falta, então, para o Grêmio ter essa concentração, esse foco, esse empenho, talvez em jogos de menor expressão, e até mesmo no campeonato brasileiro? Bruno Flores, da Rádio Grenal. Olha, Bruno, eu acho que não é falta de foco. São muitos jogos, onde a gente tem que ter a concentração necessária para fazer bem dentro do jogo, cada um dar o seu melhor, porque não são jogos fáceis, independente de clássico, ou não sendo clássico, todos os jogos são difíceis, onde todas as equipes têm objetivo, onde todo mundo trabalha muito para conseguir seus pontos. E a gente deixou a desejar alguns jogos importantes, jogamos até bem, alguns que merecíamos a vitória, e infelizmente ela não veio, mas como eu disse, agora a gente tem o grupo todo à disposição, as coisas têm... a tendência é que melhore muito e que a gente consiga já uma vitória no próximo jogo, que é dentro de casa, onde a gente precisa muito, e assim dê sequência em bons jogos, porque tenho certeza que quando a gente joga como Grêmio, independente de casa ou fora, a gente consegue bons resultados. Boa tarde, Diego. Diego, a gente sabe que o centroavante vive de gol e tu passou por um pequeno jejum até domingo. Apesar desse jejum, tu participou com algumas assistências em jogos importantes, como contra o Católica e o Grenal. Como que é para o centroavante trabalhar com essa necessidade de gols, sendo que algumas assistências passam meio despercebidas aos olhos do torcedor? Mário Godói, da Rádio Pachola. Mário Godói, para mim não importa, o mais importante é o resultado, a gente precisa de vitórias, precisa de pontos, onde isso é mais importante que o individual. Eu sou responsável pelos gols, sim, mas mais responsável pela participação nos gols. Acho que o mais importante é a gente sair vitorioso, a gente conseguir jogar bem, conseguir construir bem as jogadas, independente se sou eu, o Pepe, o Luiz Fernando, o Alisson, Everton, que façam os gols, o mais importante é que o Grêmio saia vitorioso. Então, ficar sem fazer gols, para mim, é bem ruim, mas ficar sem ganhar é muito mais. Tudo bem, Diego? Boa tarde. O Renato já falou em algumas entrevistas que, claro, o Grêmio quer decolar, os colegas trataram aqui a questão do desempenho do Grêmio. Mas como é que exatamente o Grêmio trata o Campeonato Brasileiro? Qual é a conversa de vocês internamente? O Grêmio ainda trata o Campeonato Brasileiro com possibilidade de título, essa decolada do Renato nível de libertadores. O que vocês acreditam que o Grêmio ainda pode nesse Brasileirão? Gustavo Berton, Grupo Disney, Canais Fox e ESPN. Gustavo, o Grêmio sempre entra nas competições com objetivo de título. A gente tem um grupo muito forte onde a gente tem condições disso. E eu tenho certeza que daqui a poucas rodadas o discurso será diferente. Porque a gente tem, mais uma vez, o grupo à disposição, onde a gente tem bons jogos pela frente, onde a gente tem certeza que a gente vai fazer bons jogos e conseguir pontos importantes. E daqui, para iniciar o segundo turno, tenho certeza que o discurso é diferente e a gente tem que estar brigando ali na parte de cima, porque é onde a gente merece e onde eu tenho certeza que a gente vai estar. Ô Diego, o Grêmio tomou cinco cartões vermelhos no Campeonato Brasileiro até aqui. Nenhum outro time no Brasileirão tem tantos cartões vermelhos. E essa é uma estatística que é atípica, porque o Grêmio, nos anos recentes, não recebeu cartões vermelhos assim. Vocês conseguem identificar um motivo para isso? Jeremias Ernec, do Uol Esporte, do SBT. Jeremias, é complicado até dizer, né, o porquê. Mas o estilo de jogo agora ficou um pouco diferente, né, o estilo de arbitragem. Então, as coisas têm acontecido, têm deixado a desejar algumas situações, né. por exemplo, o caso do VAR. Você dá uma chegada, você, às vezes, tromba com o adversário, por mais que você vá na bola e você encoste o pé por cima, onde é interpretativo e tem muita gente para apitar um jogo, eu acho, entendeu? e acaba tomando decisões que acabam comprometendo. Então, você tem que ver a intenção, tem que ver como o jogador foi para aquela jogada, porque às vezes você vai numa dividida de bola, você consegue tirar a bola, mas às vezes o cara vem muito baixo e você acaba pisando no pé numa parte acima da chuteira, bem próximo do pé, porque pé com pé é sempre muito, acontece muito no jogo, e acaba tirando alguns jogadores da partida em lances que são naturais, são normais, por mais que pegue é um lance no máximo para cartão amarelo e se for olhar novamente. Então, isso tem deixado muitos jogadores fora e tem aumentado sem dúvida o número de cartões vermelhos. Diego, tudo bem? O Grêmio tem quatro laterais considerados titulares, né? O Cortes e o Diogo Barbosa na esquerda, o Orejuela, e o Victor Ferraz na direita. Como é que eu tenho o transamento com eles? Tem algum pedido especial para algum deles, a que os quatro acabam jogando bastante nesse rodízio do Renato? E centroavante depende muito dos laterais, né? É Leonardo Miller da RBS TV. Então, Leonardo, são jogadores de muita qualidade, cada um com suas características e não, não tem pedido nenhum especial, a gente tem que voltar a jogar bem que quando a gente joga bem as coisas acontecem com naturalidade. não tem nada de mais. A gente voltar a jogar bem, fazer boas partidas que as jogadas, gols, a maneira Grêmio de se jogar voltando as coisas vão melhorar. Tenho certeza que a partir de agora, se Deus quiser, as coisas vão melhorar para que a gente volte a estar na parte de cima da tabela e der alegria não só para o torcedor, mas para a gente também, que a gente sabe que quando a gente joga bem, todos nós aqui vivemos um momento diferente. Diego, seu contrato vai até dezembro desse ano e a temporada vai até fevereiro. Você já está tratando de ampliar esse vínculo e até talvez por mais tempo até o fim do ano que vem. como é que está a situação do teu contrato se já tem conversa com o Grêmio? Eduardo Moura do GE. Oi, Eduardo. Estou muito tranquilo quanto a isso. Estou trabalhando muito forte para esses campeonatos. Isso aí faz a parte. Claro que meu contrato cabe em dezembro, mas já começou uma conversa. O Grêmio tem me deixado bem tranquilo para trabalhar e logo, logo a gente resolve isso. Vai ser até o final do campeonato, vai ser até dezembro. Eu espero que eu consiga estar trabalhando e ajudando meus companheiros que isso a gente resolve depois.